Olá, aula de raciocínio do Sathmona, nós vamos fazer aula 2, capítulo 2. Vamos lá, numa festa de aniversário, há 80 garrafas de refrigerantes e suco. Sendo que, sendo 3 oitavos das garrafas de suco, determina o total das garrafas de refrigerante. Então, refrigerante mais suco são 80 garrafas. Se eu tenho 3 oitavos de suco, logo, o que falta para chegar a 8 oitavos são 5 oitavos. Então, eu tenho 3 oitavos de suco, 5 oitavos de refrigerante. Então, se eu fizer 5 oitavos de 80, eu tenho 50. Então, eu tenho 30 garrafas de suco e 50 garrafas de refrigerante. Numa pista de atletismo, uma volta tem 400 metros. Numa corrida de 10 mil metros, quantas voltas o atleta tem que dar nessa pista? Então, vai ser 10 mil dividido por 400. 10 mil dividido por 400 dá 100 sobre 4, 25 voltas. Então, você vê o rapaz correndo lá, tem que correr 25 vezes aquela pista para poder fazer 10 mil metros. Quantos grupos de 18 alunos podem ser formados com 666 alunos? Então, eu posso formar 18 grupos com 37 alunos. Aqui. E uma padaria recebeu 3 encomendas de pães para o mesmo dia. Os pães foram embalados em sacos iguais, o menor número possível de sacos. Quantos pães foram colocados em cada saco? Quantos pacotes cada freguês irá receber? Bem, eu tirei o MDC entre 150, 250 e 300, dividir por 2, dá 75, 125 e 50. Lembrando que o MDC, eu divido porque for comum os 3, no caso aqui 3 dividiria 150 e 75, mas não divide 125, então 3 não serve. Então, eu peguei 5 dividiria 15, 25 e 30, então aqui eu continuo por 5, dá 3, 5 e 6. Então, na verdade, eu vou utilizar 5 vezes 5, 25, 25 vezes 2, 50 sacos de pães, 50 pacotes, tá? O A vai levar 50 pacotes com 3 pães, o que é o Alberto. O Pedro vai levar 50 sacos com 5 pães e o Paulo vai levar 50 sacos com 6 pães. Tranquilo? Tranquilo? Então, vamos lá. Exercício de verso número 7. No conjunto de 30 pessoas, 5 são altas e gordas, 11 são baixas e 13 são gordas. Quantas são as altas e magras? Quantas são as baixas e gordas? Baixas e magras, desculpa. Então, vamos lá. Se eu falo que eu tenho altas e gordas, que eu tenho 5, certo? E se as gordas são 13, logo, as magras e gordas são 13 menos 5, são 8. Correto? Se eu tenho as baixas e gordas, igual a 8. Correto? Baixas e gordas são 8. As baixas e magras são 11, correto? Então, quantas são as baixas e magras? 11 menos 8, igual a 3. Correto? Se eu tenho gordas, olha só. Se eu tenho 13 gordas, eu tenho 5 altas e gordas, logo, as outras gordas têm que ser baixas. Então, 13 menos 5, igual a 8. Se eu tenho 8 baixas e gordas e 11 baixas, logo, as baixas e magras têm que ser 11 menos 8, igual a 3. Correto? As altas e magras, se o total são 30, são 30 pessoas, aqui, ó. Menos 8, menos 8, menos 3, certo? Menos 8, menos 3, as baixas e magras, menos as altas e gordas, ó. São 30, 8, 13, 16, 30 menos 16, as altas e magras são 14. Ok? Então, vamos lá, repetindo aqui. As altas e gordas são 5. 11 são baixas. Então, aqui, 13 são gordas. Então, se eu tenho altas e gordas 5, o que sobra aqui são magras e gordas. São 8. Se eu tenho que 8 são baixas e gordas, uma vez que eu tenho 11 baixas, entendeu? Eu vou ter baixas e magras igual a 3. Altas e magras são o total de 30, menos 8, menos 3, menos 5. 30 menos 16, igual a 14. Agora, eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade devolutiva número 2, que é a distância entre duas cidades é de 300 km. Um automóvel percorreu, no primeiro dia de viagem, um terço da estrada e, no segundo dia, 2,5 da estrada. Quantos quilômetros percorreu nesses dois dias? Certo? Então, você vai ver aqui, tem 300 km e a distância entre essas duas cidades. A e B. O automóvel percorreu, no primeiro dia de viagem, um terço da estrada. E, no segundo, 2,5 da estrada. Quantos quilômetros ele percorreu nesse dia? Então, você vai fazer um terço de 300, mais dois quintos de 300. Tá bom? Fazer esses exercícios número 2, 3 e 14 da página 4 e 5. Tá? Obrigado.